Olá pessoal, vamos conversar sobre contracepção de emergência, a conhecida pílula do dia seguinte. Bem, o que vem a ser essa tal de pílula do dia seguinte? Pílula do dia seguinte é uma pílula onde há contraceptivo oral, portanto, onde há uma concentração de 4 a 6 vezes do composto ativo de uma pílula comum. Essas pílulas, portanto, vão dar uma grande descarga de hormônios no seu organismo e vão afetar o seu ciclo que está ocorrendo. Quando você deve tomar? De preferência nunca, não é isso? Porque a pílula contraceptiva do dia seguinte, a pílula de emergência, ela é uma pílula que deve ser tomada apenas naqueles momentos que você fez a burrada em cima da burrada. A burrada é você ter uma relação sexual desprotegida, não faça isso, tá? Use sempre uma camisinha para você estar se protegendo, inclusive contra DSTs. Agora, a burrada em cima da burrada é quando você faz isso e ainda no seu dia fértil. Portanto, conheça o seu ciclo para evitar problemas. Bem, a pílula do dia seguinte funciona muito bem até 72 horas após o fato, após o ato sexual. Para vocês terem uma ideia, até 72 horas após o ato, ela tem um índice de acerto, uma eficácia de 88%. Mas ao longo dos outros dias essa eficácia vai caindo e muitas vezes você acaba ficando grávida mesmo tomando a pílula do dia seguinte. É importante notar que essa pílula não é abortiva, no sentido de que se você resolver tomar essa pílula sete dias após a sua relação sexual, já vai ter ocorrido a implantação do embrião, pelo menos ela já vai ter iniciado. E aí a pílula do dia seguinte não vai conseguir impedir essa implantação. Inclusive, se você resolver tomar a pílula do dia seguinte após algum tempo de ocorrência do fato, você vai estar correndo o risco de causar má formação no embrião. Não faça isso. Além disso, a pílula do dia seguinte, tem que ser lembrado que a pílula do dia seguinte não é um contraceptivo para você usar no dia a dia. Ela não é substituto da pílula contraceptiva oral comum. Além disso, ela tem um efeito grande sobre o seu ciclo, que vai ficar alterado após você tomar a pílula. Você vai ter reações colaterais grandes com náuseas, vômitos e uma série de problemas relacionados à superdose de hormônio que você está tomando. Essa pílula, então, deve ser tomada, obviamente, muito raramente quando acontecer o problema. Eu estou falando de uma causa, mas óbvio, se você teve uma relação sexual e a camisinha estourou, ou se foi resultado de um estupro, você deve tomar o quanto antes essa pílula do dia seguinte para se precaver. Ela não deve, então, ser tomada todos os meses. Ela não tem, apesar de ter uma dose elevada, ela não tem efeito cumulativo. E, se você tomá-la muitas vezes seguidas, ela pode perder a sua efetividade. Então, ela deve ser tomada duas, três vezes no máximo ao ano. Ok? Atenção nas suas relações sexuais, muita responsabilidade nesse momento. Até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí